Hoje é o dia Do nosso adeus Minha querida Sei que jamais Eu beijarei Os lábios teus Não adianta Continuarmos Nesta mentira Se os teus lábios Já não querem Beijar os meus É muito triste E mais é Pura verdade Tua presença Para mim É um castigo Porque eu sei Que tu me deixas E me abraças Sem conseguir Esquecer teu amor antigo Vá Segue teu caminho Pois o teu carinho Pois o teu carinho Eu sei que nunca Foi para mim Não olhes para trás Não volte nunca mais O nosso amor Chegou ao fim É muito triste Muito triste, mas é pura verdade Tua presença para mim é um castigo Porque eu sei que tu me beijas e me abraças Sem conseguir esquecer teu amor antigo Vá, segue teu caminho Pois o teu carinho eu sei que nunca foi para mim Vá, não olhes para trás Não voltes nunca mais, o nosso amor chegou ao fim Não voltes nunca mais, o nosso amor chegou ao fim Não voltes nunca mais, o nosso amor chegou ao fim